Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinkai Gamer, eu estou de volta com mais um episódio de Div My Cry 5, espero que vocês estejam gostando da série, fiquei um tempo sem postar, mas estamos de volta. E outra coisa, somos campeões da Libertadores, é nóis, e do Brasileirão também. E aí, onde é esse garrão de garrão? O que é que você tem depois? Ele está no topo, do Clifod. É o outro caminho, Dante. Esse é o nível mais baixo do Clifod's upper echelon. O sang da humanidade é a ração do poder de monstros. A fruta que criou por Clifod é ainda mais dente do que o sang da que criou ele. O poder dele não é paralelo. Até mesmo o Moondis usou ele para se tornar o reino do mundo. Avig me disse tudo. Sim, bem, isso é uma história bonita e tudo, mas, longa que sabemos onde encontrar ele... Uau, você... é o famoso Dante. Eu sou Nicoleta Goldstein. Você está conhecido? Minha irmã é Nel Goldstein. A arma que criou todas as suas ferramentas fantásticas que você tem... Trabalhado lá. Sim, lá ela está! Você não parece muito como ela. Sim, eu recebi os meus olhos do meu pai. Isso é tudo que eu recebi dele. Mas, baseado na sua pesquisa, eu consegui cobrar isso. É, 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 considera-se um dono. Em honra de nós finalmente nos reunirmos. Ahem, reunirmos. Ué! Meu Deus! Eu vou pegar isso. Dante. Eu vou sair também. Por que você não sai fora? Não? Que você me chamou morto de espera de novo? Não, obrigado. Eu tenho todo o poder que eu preciso, certo? Você não entende. Isso não é o que eu quero dizer. Deixa ele ir, não é? O tempo é um luxo que não podemos mais atender. Nós temos que procurar depois dele, após o tempo. O que? Isso significa que você vai também? Eu tenho um direito de ver isso. Bem, é tudo que você tinha que dizer, Sr. Poetry. Eu vou ir da minha forma e vocês podem ir da sua. Vamos dizer que isso é o melhor para a causa. Eu tenho que escolher com quem que eu vou jogar. Gente, eu tô com um pequeno problema desse jogo. Eu tô sem jogar, acho que deve ter quase um mês que eu não jogo. Então... Eu não lembro como joga. E se eu não lembro como joga? Como que eu vou jogar se eu não lembro como joga? Eu sei que são muitos comandos. Cara, eu vou dinheiro. Eu gosto muito de jogar dinheiro. O Dante é muito complicado de jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Beleza, já parece monstro. Não deixa nem eu tentar jogar. Reaprender. E agora é um bode de raio, aquele bode. Eu não sei jogar. Eu sei, eu lembro onde atira. E agora é uma... Vai ficar um bode de raio. E agora é uma bola. Ah, é um bode de raio. Isso é isso aí, mano. E agora é um bode de raio. O que é isso? Ele manda isso. Tinha que chegar perto, eu só sabia. Ele manda matar ele nunca então no tiro, nunca. No fim das contas eu ainda lembro alguma coisa. Oh meu deus. Bom, vamos lá. Eu não sei o que. 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 Cadê o bicho? Tava aqui. Eu nem terminei de matar ele. Então vamos. Eu não sei o que. Eu não sei. Eu não sei o que tem. Eu não sei o que quer. Eu não sei o que tem o que tem. Muitos botões! Toma Já vai estar um pouquinho rouca É por causa do jogo mesmo, do Flamengo, tá gente? Nossa, não ia terminar nunca O cara que só farmando XP, apanha da vida Não, não ia terminar nunca E vamos descer Essa presença o demônio ainda está mais fundo Eu acho que eu vou palmear Não vai 50 mil isso aqui Pistola Espada Exceed Devil Breaker Cara, eu nem estou usando esse Devil Breaker Para ser sincero Cara, eu vou botar isso aqui para aprender que são uns bobinhos Não, não, não Oh, sorry. Tem esse buraco aqui, é para cá mesmo Eita Tio Meu Deus um pouco vai destruir assim de graça o foguete só está dando um golpe o foguete só está dando um golpe o 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